Mekie, Mekie, família daqui foi o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. General Numa cutuca o enviado da Rússia a Angola, de nome Sergei Lavrov. Nelito Equicui dispara contra Manoel Olme, dizendo que o mesmo se tornou ativista para recuperar o terreno eleitoral perdido para a UNITA em Luanda. Tudo isso e muito mais, me acompanhe aqui, agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, Maniguel. E a família, segundo escreveu aqui o site Clube Kappa, é isto mesmo, General Kamalata Numa, Abílio Kamalata Numa, General dos Generais, cutuca o enviado da Rússia a Angola, de nome Sergei Lavrov, questionando que legitimidade neocolonial tem este senhor. Está entendendo? Oh, que legitimidade neocolonial este senhor reclama? Está entendendo? Para quem não sabe, calma aí. Antes de entrarmos aqui na madeira, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante. Deixem aquele like maroto, mano. Deixem deslikes se eu não curtir. Comente bastante, família. E siga meu Instagram, o link está na descrição, e siga meu TikTok. Então, sem mais globos, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E aí, família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, vocês devem ter visto, mas até que virem ouvir de novo, é isto mesmo, né? A general Numa questiona, cutuca, que legitimidade neocolonial reclama Sergei Lavrov. Para quem não sabe quem é Sergei Lavrov, Sergei Lavrov é um senhor russo, que recentemente chegou a Angola, antes de chegar a Angola, passou pela África do Sul, para criar que ele concluiu, a Rússia e a África. Que mesmo dizem que o Putin está a querer com que João Lourenço mude o diálogo. Para quem não sabe, João Lourenço traiu a Rússia, né? E agora está com os americanos, né? Indecisos, entre outros. Gostam de manipular a opinião pública. E é isso que fazem, né? E aí, esse senhor, exposto em Luanda, epa, falou uma cena nada a ver sobre o neocolonialismo, está entendendo? Olha aqui. E o general Numa, não satisfeito com a situação, veio a público questioná-lo, né? E é dizendo o seguinte, Angola, em particular a África, em geral, aguardam pacientemente pela reparação de danos coloniais e neocoloniais provocados aos seus povos. Mas o que Angola e África reclamam já é um respeito por sua soberania nacional que não se vende e nem se compra por não ter preço. Fonte Clube Kappa, né? Sergei Vitrokovich Lavrov veio a Angola para lembrar ao MPL aqui. Foi a União Soviética quem, durante a Guerra Fria, anulou o Ocidente, anulou o nascimento do primeiro Estado Democrático de Direito em África, acordado em Alvor, a 15 de janeiro de 75, e implementar ou implantar a doutrina socialista de soberania das elites políticas eleita pelo Partido Comunista Português. e a ler a carta de Antônio Alva Rosa Cautinho ao camarada Antônio Agostinho Neto em Angola a resistência em busca de uma nova nação segundo a edição página 233. Lavrov veio impor a soberania da Rússia sobre direitos políticos, econômicos, sociais e culturais conquistado em Angola durante a Guerra Fria. Direitos afirmados com os camaradas do MPL e desconhecido por todos os angolanos mesmo depois da extinção da República Popular de Angola. O governante da Federação Russa na sua visita a Angola não se esqueceu de citar a UNITA partido político angolano que inviabilizou a estratégia da antiga União Soviética de expansionismo do comunismo na África Austral fato selado com a aplicação da resolução 435 das Nações Unidas que citou a retirada ou que ditou a retirada dos cubanos de Angola a independência da Namíbia que hoje dá lições de governabilidade aos dirigentes do MPLA. Senhor Lavrov em Angola onde estava a continuação da vossa luta agora há um povo que luta pela democracia representativa e participativa um povo que exige o respeito por uma soberania nacional num quadro de reciprocidade na inclinada de vantagens pela supremacia do poder nuclear que apenas projeta vergar a vontade dos estados internacionalmente consagrados pela lei da força obrigado por general Kamala Tanuma é basicamente isso mano não podemos esse senhor vir mano estamos chateados eu estou chateado com o ocidente eles não são culpados mas eles é que vão lá isso mesmo e a família agora o site ainda Angola 24 fonte clube capa e o site Angola 24 outra notícia dizendo também que Nelita Quico dispara contra Manuel Homem ao dizer que Manuel Homem tornou-se ativista para recuperar o terreno eleitoral perdido para a Unita em Luanda é basicamente isso Adalberto Costa Júnior presidente da Unita começou por resistir a ideia mas Nelita Quico que já não sentia confortável em Luanda estava decidido tinha concorrido e perdido as eleições para a direção da Juventude Unida Revolucionária de Angola que é a Jura em 2018 mas está determinado a ganhá-la em 2023 fonte Angola 24 hora fonte novo jornal para estas eleições tem como capital conquistado a vitória do seu partido na maior praça eleitoral do país Luanda um triunfo que não se traduziu no cargo que quem nele voltou esperava que viesse a ocupar o de governador da província responsabilidade assumida por Manuel Homem do MPLA que segundo o candidato ao braço juvenil do partido do Galo Negro estudou o perfil do secretário da Unita e tornou-se um ativista preocupado em conquistar a juventude mas não com o objetivo de melhorar as condições de vida da população e sim o de recuperar a popularidade do MPLA na província e é também por isso que o Cui Cui que diz não ser manipulável decidiu trocar as voltas a todos inclusive à direção do seu partido e seguir outro caminho levar a todos os municípios do país as ideias que pôs em prática na capital depois de dois mandatos à frente da direção da Unita na província de Luanda o deputado Nolito e Cucui acaba de anunciar oficialmente a intenção de se candidatar à presidência da Jura durante o V Congresso Ordinário a decorrer nos dias 15 16 e 17 de março deste ano para trás fica o feito histórico de derrotar o partido no poder na capital do país pela primeira vez depois da independência nacional em 1975 receita copiada pelo atual governador Manuel Homem que diz e Cui Cui em entrevista ao novo jornal estudou o perfil do secretário da Unita e tornou-se um ativista ocupado em conquistar a juventude porque quando assumiu o cargo preocupou-se em fazer contactos de proximidade com jovens que foram completamente hostis com o seu partido ele compreendeu que o apoio do povo assenta numa convivência permanente mas o que o governador não percebeu é que ele não precisa disso ele precisa de ações que empatem a vida das pessoas tem mais impacto resolver os problemas das populações do que ir jogar futebol com os jovens da cerâmica em Cacoaco afirma Icuicui e a remessa mas como o objetivo da colocação de Manuel Homem na província de Luanda não é o de melhorar as condições de vida dos habitantes mas sim recuperar a popularidade do MPLA na província de Luanda ele tem insistido nesta estratégia para Nelito Icuicui é hora de sair porque sai pela porta grande não estou a sair pela janela não estou a sair empurrado não estou a sair por desgaste da imagem estou a sair porque as lideranças quer sejam de topo ou intermedias tem de saber a hora de sair afirma o também deputado que não considera que este passo seja uma despromoção a jura faz parte do triângulo da direção do partido e quando estou a falar do triângulo estou a falar do presidente da UNITA da presidente da Lima e do presidente da jura que são três órgãos eleitivos com legitimidade dada pelos militantes do partido o desafio da jura é maior na medida em que temos de olhar para o país de uma forma geral para os 164 municípios para as 18 províncias não apenas para Luanda a UNITA ganhou Luanda mas há um país por inspirar o que move no litúquico e na candidatura à presidência da jura Luanda representa apenas 33% do resultado eleitoral lembra o candidato à liderança da jura que se alienta igualmente que o eleitorado angolano é maioritariamente jovem mas uma juventude que carece de uma mão de liderança liderança porque nós ainda confundimos revolta com revolução coisas com causas o imediato com a construção de um edifício com pilares afirma para voltar a insistir eu vou para a jura com uma missão pedagógica inspirar e instruir jovens para alcançar os objetivos do partido olhando para os desafios do futuro do nosso país é preciso trabalhar a nível de todas as estruturas do país para se conseguir ter a unanimidade na intenção de votos de pelo menos 70 a 80% dos eleitores da jura este é um trabalho que carece de entrega habilidade é preciso promover a unidade porque a unidade vai atrair vontades à minha candidatura este trabalho que tenho vindo a fazer e do qual não tenho falado foi a percorrer o país para ouvir as estruturas do partido conta e cuicui ao novo jornal comecei por ouvir as estruturas superiores os mais velhos depois as estruturas de base e depois de os ouvir não tenho receios de ser eleito porque tenho a certeza de que os militantes do partido me vão eleger dei provas claras da minha lealdade da minha fidelidade ao projeto da UNITA e não estou à procura de um lugar ao sol tampouco de coisas materiais quero emprestar a minha disponibilidade e a minha vontade de lutar por Angola insiste quando questionado sobre a relevância do cargo que pretende ocupar Melito assume-se como um maratonista que pensa a 5 10 anos e a preparar já as próximas eleições em que a maioria dos jovens que constituem a grande massa populacional e que hoje tem 15 16 anos vão poder votar e a esses jovens que o antigo secretário da UNITA em Luanda quer conquistar se formos olhar para a sociologia política angolana a faixa etária do eleitorado as pessoas facilmente vão perceber que o nelito ao ser eleito presidente da jura não está apagado da cena política pelo contrário estará a palmilhar o país inspirando os jovens para contribuir para a vitória da UNITA que tem de ser em todo o país declara há jovens por despertar se formos aos Boengas um dos municípios do Uije sem estradas sem desenvolvimento mas o MPLA ganhou o meu desafio é ir aos Boengas debater com os jovens para entender porque é que eles votam no MPLA eu tenho de ir ao Caxiungo para entender porque é que votou no MPLA eu tenho de perceber porque é que o Bailundo votou maioritariamente MPLA ou o Andulo temos de perceber e para isso é preciso ir até a aldeia eu vou até à comuna até à aldeia até ao distrito quero debater com a juventude desses municípios dessas comunas quero fazer debates sobre o futuro do país sobre o presente quero perguntar aos jovens se vale a pena comprometer o futuro de Angola por 51 mil quanzas do cuenda quero perguntar aos jovens se vale a pena comprometer o futuro por uma motorizada quero fazer este debate porque a força que derrotou o colonialismo tem de ser a força que liberte o país deste neocolonialismo é pesado dizer isto mas este sistema ainda exclui os angolanos de tudo não olha para o angolano como um cidadão um homem sem cidadania que nasce cresce e morre sem ter acesso à cidadania no lito que revela que a sua candidatura não está circunscrita à visão da unita está a olhar para os desafios do país porque temos de assumir que a população angolana é facilmente manipulada por dinheiro por sacos de arroz por sacos de fuba e se os mais esclarecidos não partirem para as comunidades pobres e fizerem um debate franco este país não vai avançar eu quero falar com os sobas deste país quero falar com as elites religiosas com os jovens para discutir se este país tem futuro só nas eleições dão 50 mil quanzas um saco de arroz ou precisamos explorar a riqueza deste país e fazer uma distribuição justa dessa riqueza acrescenta o candidato à liderança da jura que promete trabalhar na afirmação da juventude angolana e na pureza ideológica dos jovens enquadrados na UNITA considera que não basta ter muitos jovens a aderir à UNITA tem de estar compenetrados na causa e nos ideais de luta do partido e para isso no Lituícuicui propõe-se formar líderes em todo o país trabalhando com jovens entre os 15 e os 35 anos a pensar nos desafios do país nos próximos 10 20 anos para forjar quadros capazes e com valores familiares académicos religiosos em todos os municípios nós vamos fazer da jura o centro de formação de líderes para a UNITA e para o país conclui e a família o vídeo de hoje foi esse já se inscreva no canal ative as notificações partilhe o vídeo comentem porque está a minha notícia você não sabe é de saber para nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família na letra família continua os nossos contactos para a parceria de divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos que nem a sua opinião que é muito importante ter um direito de uma letra para o próximo vídeo mas também a TV que chega para você a TV que não